O trabalho para a remoção das rochas já começou no distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo. Na quinta-feira, o prefeito Douglas Wilkes assinou a ordem de serviço com a empresa que fará a fragmentação e a remoção das rochas. Segundo a prefeitura de Timóteo, a detonação será por um dispositivo chamado Piroblast. É um dispositivo gerador de gás utilizado para fragmentar o material rochoso. Os funcionários da empresa também iniciaram os levantamentos para o plano de perfuração e demarcação do material que será implodido. Então, a partir desta segunda-feira, a circulação na avenida Belo Horizonte, o antigo trecho da BR-381, em Timóteo, está completamente impedida, até para pedestres. Os moradores do bairro Petrópolis devem usar o caminho pelo bairro Novo Tempo ou então um anel rodoviário no entorno de Timóteo e Coronel Fabriciano. Há cerca de 20 dias, o trecho na avenida Belo Horizonte, entre os bairros Santa Rita e Petrópolis, antiga passagem da BR-381, está impedido, desde a forte chuva que atingiu o Vale do Aço e causou o deslizamento das rochas. Ainda segundo a Prefeitura de Timóteo, a previsão é que a liberação parcial da via ocorra em até 30 dias.